Aproximadamente 200 pessoas entre diretores e pedagogos responsáveis por mais de 80 escolas do Núcleo Regional de Educação participaram ontem de uma reunião. A pauta do dia foi sobre o programa Formação e Ação. O objetivo desse encontro é passar as orientações para os diretores e para os pedagogos sobre a primeira etapa da formação em ação. A formação em ação faz parte do programa de formação continuada da Secretaria de Estado da Educação. Então nós estamos aqui hoje reunidos com os diretores e com os pedagogos da escola. Nós estamos passando todas as orientações desde a inscrição no sistema até o trabalho pedagógico com os professores no dia do Formação e Ação. Então eles vêm hoje para cá, recebem todas essas orientações, voltam para a escola, escolhem a oficina que eles vão querer trabalhar na escola com os agentes educacionais 1 e 2 e com os docentes. Eles estudam esse material, escolhem um mediador para estar repassando essas oficinas para os professores e no dia 15 de agosto trabalham com os professores e os agentes educacionais. Essa foi a primeira reunião do ano que contou com a participação de coordenadores e pedagogos. A coordenadora educacional falou sobre as oficinas que vão ser oferecidas para a classe escolar. Segundo ela, os temas são pertinentes e devem ser trabalhados de acordo com a realidade de cada escola. Nós temos, na realidade, nove temas de oficina e aí a escola vai escolher, ler esse material, escolher o tema que mais estiver necessitando de trabalhar, ou seja, aquele que esteja mais de acordo com a sua realidade. Então a gente tem oficina para a escola, para a sumo, para a escola de surdos, nós temos oficina para a PAI, nós temos oficina de produção de material didático, professor, autor, nós temos oficina de tecnologia, uso do celular em sala de aula, nós temos oficina para diversidade, então assim um leque bem variado de oficina e de acordo com aquilo que a direção e o corpo docente da escola acham que seja necessário naquele momento, eles escolhem e trabalham com o professor e depois este trabalho, claro, reflete na sala de aula, no trabalho destes profissionais com os alunos.